Graça, 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 graça Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus Onde abundou o pecado, superabundou a graça Sua graça, derrama, Senhor Tua graça, sua graça, derrama, Senhor A tua palavra me diz, somente minha graça te basta Venci a morte e toda condenação Trazendo vida nova e salvação A tua graça é melhor que a vida Me faz viver na tua unção Me faz crescer em teus caminhos Gerando em mim um novo coração Me faz um verdadeiro adorador Trazendo a glória do Senhor Onde abundou o pecado, superabundou a graça Onde abundou a graça, tua graça, tua graça Derrama, Senhor, Tua graça A Tua graça é melhor que a vida Me faz viver na Tua unção Me faz crescer em Teus caminhos Gerando em mim um novo coração Me faz um verdadeiro adorador Trazendo a glória do Senhor Superabundou Tua graça Superabundou Onde abundou o pecado Superabundou Tua graça Onde abundou o pecado Superabundou Graça de Deus Onde abundou o pão Onde abundou o pecado Graça de Deus Onde abundou o pecado Onde abundou o pecado Onde abundou o pecado A mentira, a vaidade O orgulho A soberba Toda morte e condenação Serão todos destruídos pela graça Onde abenou o pecado Superabenou tua graça Onde abenou o pecado Superabenou tua graça Graça, graça A dor de tua graça Graça, graça Graça, graça A dor de tua graça Oh, 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 oh Obrigado.